O que eu acho que é a praça do Coco legal aqui ó, vocês estão vendo esse prédio então? Tem banheiros pessoal, tem aqui, vamos tirar o zoom, olha lá, quantas crianças brincam na areia com escorregador, tem um, achei engraçado também esse aqui, esse banquinho tipo, é, lá o trenzinho ó, tem os banquinhos, tem realmente um negócio bem legal, é um lugar que a gente tem que me comer. Ali é naqueles, aqui ó, passar pra frente. Você vê os bambuzinhos, é um show pra, show musical, tem vários eventos aqui, olha lá, pessoal que procura, é, lugar pra, pra ficar em Barão Geraldo, olha lá, pessoal ciclistazinho aqui, olha lá, quem gosta de água de coco, e coisas do gênero. E é aqui o lugar, cheio de lixo, isso aqui deve ser TV pra passar os jogos, né? Aqui de sábado também tem uma feirinha hippie, pessoalzinho com artesanato, pintura, escultura, artesanato em geral, recomendo bastante. Aqui tem um, um grupo de pedal muito bom, chamado Ecos Biker, olha lá, tem um pedal noturno, quarta-feira às, 19h, vamos ver se dá pra ler aqui, pessoal, pessoal vê. Tem as 19h na quarta-feira, tem sábado às 4h, então esse pedal fica mudando de horário, precisa meter o de sábado. Às vezes é 3h30, às vezes é 4h, às vezes é 3h, às vezes é... Então sempre visitar o site deles pra ter uma noção correta de quando vai ser, olha lá, aqui eu não estou explicando. Então eles mudam o horário da quarta-feira, do sábado, então às vezes é 3h, 3h30, depende muito do calor e tal, então... Vocês, por favor, visitem ecosbikers.com ou .com.br, não sei exatamente. Então aí, vai ter o... Lá vai estar sempre escrito ou atualizado o horário, então pra não... Eu chego às 13h porque eu nunca sei direito, então é melhor ficar esperando do que chegar... Pô, eles já foram e já aconteceu comigo uma vez. Eu cheguei aqui, então, o pedal era meia hora atrás. Que bom! Então eu recomendo chegar às 3h, tá bom? Aí que não tem chance, vai esperar um pouco. Aí senta aqui na Praça do Coco, tem comidinhas, hidratação, bem legal. Eu recomendo. Valeu!